Agora, ô boiada, choveu, graças a Deus, graças a Deus, tá fazendo uma chuva, tá fazendo aí Já fazia muitos dias que não chovia, muitos dias, hein, ficou esses três dias aí frio, e hoje, terça-feira, amanhã está chovendo, e já choveu bacana, graças a Deus, graças a Deus E eu vou pôr aqui uma ração pra eles aqui, mesmo debaixo de chuva, vai esfriar, hein, vai esfriar, se não é boa Aí, aqui, aqui Ah, não põe mais não, deixa essa daí pra eles comerem, ó, ainda não tá tão molhada não Se pôr mais, aí fica estragar na chuva Mais tarde, quando parar de chover, você põe mais